Hoje eu decidi estar numa vibe bem sensitiva. Voa, cara, voa, da Márcia Fernandes, a conhecida Márcia Sensitiva. Esse é o livro de hoje aqui no Uma Semana, um livro. Bom, como eu disse antes, o livro de hoje é o Voa, cara, voa, da Márcia Fernandes, a conhecida Márcia Sensitiva. O livro tem como subtítulo Magias, Orações, Encantamentos e Conselhos para Melhorar a Sua Vida. Foi publicado em 2022 pela editora Globo, mas no selo princípio. Na contracapa do livro é colocado que estamos passando por um momento complicado do mundo e a nossa vida é impactada. Seja pelo lado material, a falta de dinheiro, a crise econômica, as doenças, seja pelo lado espiritual. Pode parecer que estamos em um beco sem saída. Acredite, eu sei o que é passar por situações de dificuldade financeira. Em minha infância, morei em um quartinho com cinco pessoas e foi nesse tempo que aprendi valores e maneiras de vencer os obstáculos. Diariamente recebo mensagens desesperadas, pedidos de ajuda. Grande parte desses pedidos é parecida. Pensando nisso, resolvi escrever esse livro. São reflexões, conselhos, orações, magias e frases que te ajudarão neste momento. E, como sei que quem está em uma situação ruim tem urgência, todas as dicas aqui são práticas, fáceis de fazer e rápidas. Muitas vezes nosso caminho é tão cheio de obstáculos, ficamos tão presos tentando resolver os problemas que nem olhamos para cima. E, para Deus, nada é impossível. Ele pode te dar asas e te fazer voar. Primeiras considerações sobre o livro, eu gostei muito que, na dedicatória, ela dedica a Jesus. E ela fala que dedica esse livro a Jesus, o comandante deste planeta. O livro, ele é muito rápido de ser lido, muito fácil de ser lido, mas eu acredito que a leitura dele não seja nem uma leitura para ser rápida, né? Não é uma leitura para ser contínua. A gente tem que ir lendo e meio que mastigando, degustando as informações. Porque o livro, ele traz a cada capítulo, e são 14 capítulos, sempre um textinho, né? Cada novo capítulo tem uma ilustraçãozinha, então são textinhos, até que depois ela traz essa parte das orações, das magias, da meditação, dos tipos de banho, o que é que você pode fazer. E também, no final de cada livro, ela traz pílulas da sabedoria, que é como se fosse um resumo de tudo que foi dito naquele capítulo, só que mais mastigado ainda, mais do que já foi colocado no capítulo, e como se fossem pequenas doses, para que a pessoa leia, reflita e coloque em prática. E isso acontece a cada início de capítulo. Então, a diagramação é muito boa, o tamanho de letra e o espaçamento entre letras também é ok, é justo. As páginas são meio amareladas, não são tão finas, então isso contribui também na hora que a gente está lendo. O livro tem 136 páginas e tem uma folha de guarda até bonita, com orelhas e algumas fotos da Márcia também. Na verdade, são 15 capítulos no livro, além da nota da autora, da conclusão e dos agradecimentos. O primeiro capítulo, ele trata, ele fala especificamente sobre autoestima. Se você não se amar, quem é que vai? Nesse capítulo, ela vai dar meio que uma corda, um sacode para as pessoas, dizendo assim, olha, se você não se amar, ninguém vai lhe amar. A sua vida é um presente, ela não tem que ser um fardo. Muda a tua postura frente à sua vida. Seja o grande dono da sua própria vida. Seja grato, sorria, seja feliz, enfim. Faz da tua vida um grande presente como de fato ela é. E aí ela traz uma oração da cura, um banho para autoestima, ânimo e coragem. Traz também as plantas para cada signo e aí ela fala cada signo especificamente trazendo essas plantas. No segundo capítulo, a gente tem, para prosperar, voa com dinheiro e sucesso. Ela levanta então aqui, principalmente essa consideração de que é interessante a gente prosperar, é interessante a gente trazer mais bens materiais, mas também a gente evoluir enquanto ser, enquanto espírito. Inclusive, ela diz que a gente não pode focar apenas em acumular posses e que a gente tem que aprender que a felicidade não está diretamente proporcional com o nosso acúmulo de posses, nem com a quantidade ou com o tamanho da nossa casa. Ela até coloca que ser próspero não significa só ter dinheiro, que prosperidade é fazer o que se ama, prosperidade é ser o que realmente quer ser. E prosperidade é sentir-se feliz, grande parte do seu dia e da sua existência. Traz também algumas orações magias, fala sobre as plantas, o salmo 23, os salmos e os signos. E aqui ela fala claramente para cada signo qual o salmo que deve ser lido e traz esse salmo. Traz também a hora da misericórdia e fala sobre o santo expedito e o milagre da prosperidade urgente. Que traz uma oração também que é direcionada para o santo expedito para alcançar uma graça divina e uma simpatia para obter emprego com o santo expedito, além das pílulas da sabedoria. No terceiro capítulo a gente tem, para conseguir o emprego, hora de engatar uma primeira na vida. Aí ela dá também aqueles sacodes que são típicos da massa, ela coloca que trabalhar dá trabalho, então não acha que você veio ao mundo para passear. Traz algumas orações e magias, então um banho de chá de alpiche para prosperidade, cebola roxa para conseguir emprego, a vitória com São Jorge, o banho de São Jorge para quem está desempregado e também as pílulas da sabedoria. No capítulo 4, se livre das dívidas, adeus boletos, ela fala que é para a pessoa ter fé e confiança máxima de que Deus não erra. Ela traz algumas orações e magias, então jejum, salmo 40, salmo 41, uma ajuda de Santa Ediviges e pílula de sabedoria. No capítulo 5, foca o que você quer da sua vida, ela fala que um dos grandes desafios que temos em nossa vida é certamente disciplinar a nossa mente, manter o foco em tudo que desejamos em nossa existência. Ela fala que é necessário a gente sempre reavaliar o que estamos planejando para a nossa vida e aí discorre um pouco mais sobre essas questões, sobre a autodisciplina mental, enfim. E traz as orações e magias, o salmo 34, para abrir os caminhos, além das pílulas de sabedoria. No capítulo 6, ela fala sobre o karma e dharma. Na vida espiritual, a gente tem crédito e débito. Ela fala que o planeta Terra é um planetinha bacana, que tem muita coisa maravilhosa nele, sim, mas é um planeta de expiaçãozinha e de proguinha o tempo todo. Ela descreve o que é o karma, descreve o que é o dharma, explica sobre essas questões dentro do contexto espiritual e traz nas orações e magias, o salmo 66, uma oração de libertação, além das pílulas de sabedoria, no final do capítulo. Para superar o fim de um relacionamento, se basta e se garanta, esse é o capítulo 7. Ela manda a gente parar de falar como se a gente fosse vítima, que os relacionamentos duram exatamente o tempo que eles devem durar, explica um pouco mais sobre essa questão dos relacionamentos e traz o banho do ritual de esquecimento e as pílulas de sabedoria da Márcia. E já que no capítulo passado, capítulo 7, fala sobre esse ritual do esquecimento, sobre durar o tempo que deveria, o capítulo 8 é para atrair o amor, bom, leve e sem relacionamentos tóxicos. Ela traz aqui o momento do retorno de Saturno, com orações e magias no salmo 111, as pedras, árvores, o banho com manjericão e mel, a cor, a vela branca, para que as pessoas querem se casar, a ajuda de Santo Antônio. Explica, inclusive, de onde foi que saiu essa devoção a Santo Antônio. Ela fala sobre a situação lá em Nápoles, na Itália. Fala sobre São Valentim e o amor, traz essa questão também para o Brasil, já que a gente fala muito de Santo Antônio e esquece um pouco de São Valentim, o dia de São Valentim. Ela traz, então, um ritual especial de São Valentim para o amor, além das pílulas de sabedoria. Chega no capítulo 9, que ela fala se perdoe, vai ficar remoendo o passado para quê? Ela coloca que a gente não deve ficar se atormentando com a situação passada, que a gente já se arrepende de ter feito ou de ter participado, que o passado já passou, então a gente não pode voltar no tempo. Todos os dias, todos nós erramos, mas também todos os dias, graças a esses erros, a gente pode aprender e evoluir, basta que a gente queira. Que a única pessoa, o único ser que não erra é Deus, então Deus não erra, que a gente está aqui é para errar mesmo, mas para aprender com os nossos erros e seguir. E, dentre as orações e magias, ela traz a oração da paz de São Francisco de Assis e traz a pílula de sabedoria também com diversos drops, diversos pensamentos que foram do capítulo. Chegando no capítulo 10, contra a falsidade e inveja, a área, ela fala que a pessoa falsa não fala, ela insinua coisas. A pessoa falsa, ela também não sorri, ela mostra os dentes, ela não caminha, ela rasteja pela vida, sabotando a felicidade alheia. Então, ela explica muito mais sobre essa questão da falsidade, sobre como a gente deve ficar atento aos sinais que são dados. A gente precisa ter muito cuidado e muito silêncio. A gente não precisa ficar mostrando o tempo todo o que está acontecendo na nossa vida, não precisa ficar dando munição para o outro que tem esse ciúme, que tem essa inveja que é falso com a gente. Aí, nas orações e magias, traz o banho de chá de alecrim, a magia de pimenta do reino, fala sobre as plantas que a gente deve ter, traz o Salmo 7, traz uma reflexão para proteger noivos da inveja antes do casamento, uma limpeza espiritual dos noivos antes da cerimônia no civil, uma limpeza espiritual dos noivos antes da cerimônia no religioso, além das pílulas de sabedoria. No 11º capítulo, lidando com o luto, supere ou sua vida vai ficar parada. Ela fala que o luto não é um assunto fácil, mas que ele é necessário, que o mundo sofreu com tantas perdas e mais do que nunca a gente precisa, aprender a lidar com ela, já que o livro é de 2022, ela fala também sobre essa questão da Covid-19, ela traz que é horrível saber e sentir a perda de alguém, que o medo da morte já é uma forma de vivenciar o luto e que a gente não quer que esse dia chegue jamais. Mas ela explica muito sobre o luto, explica que a gente está aqui de passagem, que a gente precisa entender e vivenciar essa situação e traz as orações, as magias, então ela traz uma questão de Santa Teresinha, explica muito sobre Santa Teresinha e traz a oração a ela, além das pílulas de sabedoria. Aí a gente chega no 12º capítulo, você é luz, mas pode estar apagada. Ela fala que estamos no planeta Terra, um planeta de coisas maravilhosas, que também tem várias provas para a gente e que a gente precisa conquistar aprendizados e evoluir, que não adianta a gente ficar reclamando. Aí ela traz uma reflexão de que todos nós temos uma áurea, que é uma espécie de bolha de luz que está em volta do nosso corpo, só que ela pode ser pequena e pode ser expandida em várias cores. Quando a gente está enfrentando algum momento difícil, a gente geralmente coloca essa aura, vai diminuindo a nossa aura, colocando um peso tão grande nela, então a gente termina ficando mais apagado. Já quando a gente está muito propício ao amor, quando a gente está se amando muito, amando a vida, amando os animais, amando o planeta, desejando, agradecendo, fazendo e acontecendo, só emanando coisas positivas, a nossa aura expande de uma forma, traz diversas cores, é bem vibrante. Então isso termina encantando as pessoas à nossa volta também. Por isso que ela fala sobre essa questão de que a gente pode estar apagado. E aí ela traz um banho, que é o banho de Jesus Cristo, que deve ser feito às sextas-feiras, ela explica, e traz também as pílulas de sabedoria, colocando aqui para a gente que a nossa principal virtude é a nossa fé, e a gente precisa confiar em Deus, mesmo quando a nossa vida estiver nesses momentos de escuridão. No décimo terceiro capítulo, Contra a Insônia, Show Noites Mal Dormidas, ela fala sobre essa questão da gente não conseguir dormir, principalmente porque ela fala que a hora de dormir é sagrada, pois a nossa alma pode se deslocar para outros planos, então a gente não pode levar ódio nem dívidas para a cama. Ela traz, como orações e magias, o banho de camomila, o banho de Jesus Cristo, a fitinha vermelha, o terço, as plantas que devem ser adotadas para melhorar esse nosso sono, e também fala sobre a questão de sapatos e objetos dentro de casa, que a gente precisa ter alguns cuidados. O décimo quarto capítulo, A Depressão e a Espiritualidade, ela fala sobre, traz inclusive dados sobre a depressão, dados científicos, traz alguns relatos, algumas situações sobre a depressão, e ela pede que a gente busque ajuda, porque a gente não está sozinho nessa. Então, nas orações e magias, o banho de anil, falando sobre as frutas que devem ser mais consumidas, sobre o lírio da paz, sobre o banho de Jesus Cristo mais uma vez, e sobre o Salmo 66, além das pílulas de sabedoria. Por fim, no décimo quinto capítulo, ela traz a questão do agradecimento, então ela coloca, agradece um pouco, caramba, ser grato é um ato poderoso. Ela traz que o universo nos devolve aquilo que oferecemos a ele, e quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Então, se a gente passa a vida reclamando de tudo, achando que nada nunca está bom o bastante, imagina o que a gente consegue receber de volta, não é? Se a gente reclamou, a gente termina perdendo. É muito importante que a gente seja grato sempre, e agradeça sempre, por ter acordado, por ter o que a gente já tem, pelas conquistas que a gente já teve na vida, por tudo que a gente é. Interessante até, que a gente deve agradecer até pelos momentos e experiências ruins que a gente estiver passando, porque afinal, a gente consegue tirar algum aprendizado delas. É o mais difícil, mas é o que a gente deve fazer. Aí ela traz 12 leis da gratidão, e traz como orações e magia, oração de agradecimento a Deus, além das pílulas de sabedoria. Por fim, na conclusão, ela fala pra gente ser grato, pra gente acender a nossa luz, pra gente ter foco no que a gente quer, entender que pra Deus nada é impossível, e voar, decolar, mostrar, tomar o rumo da nossa vida, porque nós somos seres que podemos evoluir cada vez mais, e estamos aqui não a passeio, mas sim pra que a gente aprenda, evolua e cresça bastante. E aí esse seria o principal aprendizado, pra que a gente consiga voar. Então voa, cara, voa. Esta é a leitura de hoje. Me conta aí nos comentários, se você gosta da Márcia Fernandes, a Márcia Sensitiva, se você já leu algum livro dela, se já leu esse livro, gostou ou não gostou, deixa aqui o comentário. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Abraços pra todos, até a próxima semana, com mais uma semana, um livro. Tchau, tchau.